Pode tirar o seu morceguinho da chuva, porque essa eu não acredito. Pois deveria acreditar, porque eu seria incapaz de mentir pra você, tá? Não aconteceu nada entre o Nosferatu e eu. Eu juro pela minha mãe, mortinha! Em primeiro lugar, vampiras são mentirosas, falsas e traiçoeiras. Depois eu sei muito bem que sua mãe já tá morta. Olha aqui, Amanda, não me respeita, tá? Não se esquece que fui eu que te transformei em vampiro e que se eu quiser, eu te transformo em poeira de vampiro. Ué, vem, pode vir. Agora, vem quente que eu tô fervendo. Tempo! Isso tá indo longe demais. Vocês querem saber o que eu acho? Não! Em briga de marido e mulher, vampira não mete a colher. Escuta aqui, vampeta, vai pegar o seu caixão e as suas roupas horrorosas e some daqui. Agora? Já! Agora só estamos nós aqui. E você vai me contar, sem me enrolar, o que aconteceu realmente com o Nosferatu e você. Nada, meu amor. Sabe, nadinha, assim, zero. Como nada, como zero, meu amor. Você some com ele um tempão e vê que essa história é pra cima de mim? Você acha que eu sou o quê? Um vampiro otário? Não, 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 não. Não, mas o Nosferatu, nosso mestre supremo, ele só queria, assim, me dar umas liçõezinhas básicas, tipo, de etiqueta vampírica, de leis vampíricas, só isso. É? E a tal aula sobre flores, passarinhos e escambau? Não, não foi nada disso. Ele só falou, 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 falou. Ai, foi tão chato. Tipo, sabe que lá, assim, eu só ficava pensando em você? É, ficava com saudade de você, pensando na nossa casa. Fiquei com muita vontade de voltar pra cá logo, assim, pra poder ficar bem pertinho do meu morceguinho. Hum? Isso é verdade? Claro que é verdade, meu amor. Você acha que eu seria capaz de algum dia mentir pra... pro meu vampiro, assim, pro meu senhor? Tá bom, Lara. Eu vou acreditar em você. Mas não vacila comigo, não, tá? Meu amor, você não tem com o que se preocupar. Porque você é o único vampiro de toda a minha morte. Repete. Você é o vampiro de toda a minha morte. De toda a minha morte. Yolanda, como dormem aqueles doces? Eu podia aproveitar que a Melita dormindo enfiar uma estaca de maçaranduba no coração dela. Deixa de bobagem, Galileu. Enquanto eu estiver aqui, você não enfia estaca no coração de ninguém. E tu também é uma corta-onda, é? Que eu nunca vi. Sabe, eu podia apresentar o Bartô e a Meli para o Pedro Almodóvar. Quem sabe ele não se inspirava nos dois, fazia um filme de vampiro e me colocava como estrela. Yolanda, Yolanda, entende uma coisa de uma vez por todas. Vampiros são seres do mal e os seres do mal só fazem maldade. Pois eu estou achando os vampiros muito bonzinhos. Madre de Deus, quem são esses? Jalamanca, soltosos vampiros perigosíssimos. Ah, lá vem você de novo. Deixa comigo. Olá, encantada. Eu sou Yolanda, sogra da Meli. Muito prazer. Eu acho que o prazer vai ser todo nosso, não é, Pretinha? Mas eu que estou irritadíssima com a expulsão da casa do Armandão. Quando eu fico irritada, vai me dando uma fome. Fome. Oi, Zul. Como é que está a Liv? Ela melhorou? Agora que o rebelde do Zeca tomou juízo? Tomou juízo? Como? Indo para o lado dela. Eles se entenderam, afinal? Ah, não. Eu vim justamente falar com o Zeca pedindo da Liv, Augusto. Ah, meu Deus. Eu não devia ter vindo. Eu também deveria ter ligado avisando. O Zeca saiu daqui agora mesmo com as coisas deles. Eu tive uma conversa muito séria com ele e exigi que ele voltasse para a pensão. Boris, o Zeca saiu da casa do Augusto. Não. Para a pensão ele não voltou. Onde será que se meteu, meu filhote? Nem eu mesmo sei. Maldição! Vamos parar agora mesmo com essa pouca vergonha? Eu sou herdeiro dos Vladesco e esta moção agora é minha.